Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus átrios O pardal encontrou casa Andorinha, ninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios Vale mais que mil O pardal encontrou casa Andorinha, ninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu E Deus meu E Deus meu E Deus meu